Hoje é dia de falar aqui nesse vídeo então sobre quadrinhos do Batman, Superman, fases a serem republicadas, como a gente pode continuar a série Arkham através de animação e ao mesmo tempo sobre a liberdade para criadores fazendo o seu próprio Batman. Sejam bem-vindos a Cavera do Orcego, hoje é dia de fazer então aqui nosso vídeo de responder aos inscritos, aquela interação mais próxima com vocês. Lembrando que eu estou sempre lendo os comentários e respondendo eles também, mas o vídeo aqui sempre tem essa intenção de fazer uma aproximação maior. Então não esqueça de deixar sua pergunta, seu comentário, de vez em quando eu faço inclusive postagens específicas na aba de comunidade do canal ou lá no Instagram do canal, arroba Cavera do Orcego. Mas não vamos enrolar tanto, vamos ao principal, só que não esqueça então de também curtir, compartilhar esse vídeo e mais do que tudo se inscrever se você é novo ou nova. Sempre tem dois vídeos para deixar você bem informado sobre o universo do Batman, comentando a DC também, tem off-topics, então tem várias coisas interessantes. Aperte o botão na inscrição, aperte o sininho para ser notificado e bora lá. Eu lia muito mais Superman nos anos 2000 quando a editora Panini começou a lançar tudo da DC Comics. Eu comprava tudo da DC nessa época, as três revistas que tinha na verdade, que era Batman, Liga da Justiça e Superman. Com o passar do tempo eu não consegui mais sustentar esse hobby de colecionar tudo da DC, tive que ficar mais limitado ao Batman, mas esporadicamente eu lia um personagem e outro. Liga da Justiça eu acompanhei com mais afinco, porque o Batman está lá, então faz sentido eu ir atrás das revistas dessa equipe. Então uma leitura sobre o Superman não é vasta, não é gigante, mas tem coisas que eu gosto bastante do personagem. Tem até uma partezinha lá para cima da coleção que eu dedico a deixar as histórias um pouco mais importantes do personagem. Então aquelas famosíssimas lá, um tanto quanto batidas, tipo Quatro Estações, Superman, Grandes Astros, A Morte do Superman e etc. Tem um espaçozinho aqui para ficar na coleção. Uma fase que eu acompanhei com um pouco mais de afinco foi o trabalho de Jeff Jones no título mensal do personagem, que ele trouxe até o Richard Donner para colaborar ali no roteiro. E foi uma fase bacana, que você vê algumas reformulações e até de vez em quando é uma fase muito indicada para quem quer começar a ler o personagem. Particularmente tem algumas histórias que são mais emotivas para mim envolvendo o Super. Eu gosto muito, por exemplo, da origem do personagem escrito pelo Mark Waid, que é o Superman Legado das Estrelas. Para mim a melhor origem do nosso querido Homem de Aço. Realmente funciona muito bem, o Mark Waid sabe explorar bem ali o que envolve nosso grande Superman aí. Adoro o Grandes Astros do Superman, não gosto muito do Superman alienígena americano. Geralmente os fãs de Superman não gostam muito dessa história, porque o Batman meio que inspira o Superman. Então o pessoal fica meio, pô, como assim? Tem que ser sempre ao contrário, o Superman inspira o Batman. Mas essa história é bacana, divertida de ler, né? Por mais que o autor seja bem problemático. Mas, uma coisa que eu sempre vou repetir aqui. A minha história favorita do personagem é Superman Identidade Secreta, do Kurt Busiek e do Stuart Immun. É excelente essa história. É uma das melhores histórias que envolve o que representa o Superman. Não é uma trama cronológica da Terra Zero. É um quadrinho Elseworld, onde um garoto, que não é o Clark Kent, tal como a gente conhece, mas sim um personagem da vida real que se chama Clark. Ele vai descobrindo que ele tem os mesmos poderes que o Superman. Em tese você não consideraria necessariamente uma história do Superman, mas sim, é uma história do Superman. E ela evolui muito bem o que é a ideia do Superman. O final é muitíssimo bonito. Adoro as palavras finais, todo o texto em off que a gente vê no final da trama. Então sempre que eu tenho que recomendar o quadrinho do Superman, eu indico Superman Identidade Secreta. Sério, leiam esta parada. É muito, mas muito bom. Tem um grande roteiro do Hurt Music e tem um excelente desenho também. Então, uma dica forte pra vocês aí. E é um quadrinho que você pode ler sem necessidade de conhecer o Superman, assim, com mais afinco, né? Saber todos os detalhes do Kanye. Não precisa saber disso. Se você sabe quem é o Superman no seu básico, que eu acredito que todo mundo conhece o Superman, na boa, você vai entender essa história tranquilamente. Então, fica aí uma lição de casa pra quem nunca leu essa história. Vá atrás. Rodrigo Fernandes. Bom, vamos lá então. Eu já devo ter falado sobre isso algumas vezes, mas sempre vale a pena repetir. Eu quero muito que seja relançada a fase do Stephen Gohart e Marshall Rogers. É uma fase excelente, ainda tão grande, então vale a pena você relançar. Ao mesmo tempo, a gente pode ir pros anos 90 com o trabalho do Kelly Jones e do Doug Mount. Essa fase, acredito que tem que ser relançada também. É um trabalho excelente, principalmente pelo Kelly Jones. Gostaria muito que os quadrinhos dos anos 2000, lá, do Greg Hooker em Tech TV Comics e também o Batman do Ed Brubaker, tivesse um relançamento. Uma fase que é um pouco escondida ali pro público brasileiro, mas é um trabalho muito legal. Ele antecede o Batman Silêncio do Jim Lee e do Jeff Loeb, então ele fica meio apagado, mas é um trabalho fantástico, principalmente Tech TV Comics do Greg Hooker. No período que tava rolando o Silêncio também, nós tivemos algumas histórias da Detective Comics pelo Ed Brubaker. Também gostaria que essas histórias fossem relançadas. Não é muita coisa, são só dois arcos de histórias, Corpo de Delito e Feito de Madeira. Fantástico trabalho, excepcional do Brubaker. E também valeria a pena relançar Batman Gotham Knights da Devin Grayson. Uma história bem legal pra caracterizar ali o Batman cheio de problemas anos 2000, e a Bat-Família também, os Cavaleiros de Gotham. Se a gente pudesse ter aquela história do 24 por 7, 24 horas em um cadernado ali, eu acredito que essa história já foi relançada recentemente, mas valeria a pena a gente ter uma coleção de Gotham Knights. Então é outro trabalho que eu gostaria muito que fosse relançado por aqui. E por fim, uma fase que talvez não seja tão lembrada pela galera, mas que tem ali as suas virtudes em determinados momentos, que é o trabalho do J.D. Winnick, escrevendo a revista principal do Batman. Que acabou trazendo, inclusive, o arco de histórias por trás da máscara que temos à volta do Jason Todd como capuz vermelho. Uma história que ela funciona muito mais na animação do que no quadrinho, mas o quadrinho é divertido de ler. O J.D. Winnick é um escritor bacana. O final do arco de histórias é bizarro porque você tem uma ligação com a crise infinita. Esse é o grande problema dessa história. Mas tem umas bizarrizas engraçadas, até como, por exemplo, o espantalho monstro, que é diferente no mínimo. Eu acho que valeria uma revisitada pelo novo público dessa fase ali, que é posterior ao silêncio, inclusive. Silêncio e também as histórias lá da dupla de Sem Balas. Então ficam aí as minhas dicas envolvendo republicações de fases do Batman. Rainan Guimarães Bom dia, Fábio. Visto que na época o Homem-Aranha Lego apareceu em Aranha Verso 2 e o filme fez um grande sucesso, você acha que no filme do Flash, o Batman Lego tivesse aparecido, o filme teria feito mais sucesso? Talvez sim, hein? Talvez teria sido uma grande piada, né? Até porque o filme é cheio disso em determinados momentos. Inclusive o próprio final é uma piadinha. Mas talvez se era para você se aprofundar em piadas, trazer o Batman Lego, o Lego Batman que seja, dos filmes, seria um grande twist. Um twist que deixaria as pessoas extremamente impressionadas. Imagine ao invés do George Clooney sair daquele carro, lá você vê o Lego Batman saindo do carro para conversar com o Barry. As cabeças explodiriam. Seria uma coisa que levaria as pessoas ao cinema sem sombra de dúvida. Eu particularmente, se eu estivesse assistindo o filme e essa cena aparecesse do Lego Batman surgindo, eu me levantaria da poltura e começaria a bater palmas. Ia ficar um minuto batendo palmas. Não estou sendo sarcástico, não estou sendo o único aqui. Realmente ia ser uma coisa que, olha, meu Deus do céu. Talvez até melhor que o George aparecendo no final, porque o Lego Batman, ele traz realmente o ar da comédia. Não acho que Batman Hobbie seja tão comédia assim. Se é para você pirar, quem sabe você pode fazer dessa maneira. Então sim, sendo bem honesto aqui, teria sido bem legal. Teria sido uma coisa diferente de fazer, inclusive. Então eu teria apoiado essa ideia. Eric Silva. Acho que se os criadores não tivessem certa liberdade para fazer suas versões dos personagens, grandes clássicos do Batman não teriam sido criados, como Asilo Arca no Cavaleiro das Trevas. No geral, gosto do universo do Snyder, mas discordo em vários pontos dele. O comentário do Eric Silva veio do vídeo que eu postei envolvendo o Zack Snyder sobre a regra moral do Homem-Morcego. E honestamente eu concordo com ele. Eu acho que é um ponto muito válido. A liberdade é muito importante para você ver outras coisas sendo criadas. Inclusive, qualquer pessoa tem liberdade para fazer aquilo que bem lhe convém envolvendo o Homem-Morcego. Entretanto, é aquelas coisas que a gente tem em mente envolvendo esse personagem. Nós temos que ter um Batman principal. Por exemplo, Batman da Terra Zero é o principal. É a da sua mídia originária. É lá que a gente vê todas as decisões possíveis envolvendo essa figura sendo criadas e depois ultrapassando a sua criação, a sua mídia para servir de exemplo e inspiração para outras construções. A maioria das adaptações pegam os quadrinhos para trazer então a sua construção envolvendo o Homem-Morcego. Fora do âmbito da Terra Zero, do universo principal, você vê outras construções do Batman. Ele das alternativas, no multiverso, coisa em sentido. Onde, com certeza, cada criador pode pirar a sua maneira envolvendo o personagem. E eu acho isso muito benéfico. É muito bacana você ver, por exemplo, a construção de um cavaleiro branco. Você ver a própria construção do cavaleiro das trevas. Ver um Batman vampiro e coisa em sentido. Eu acho muito legal e muito benéfico também para o personagem. Tudo isso que vai sendo feito. O grande problema é quando você pega essa figura que é alternativa, que segue um caminho diferente para tentar estabelecer como principal. Esse é o grande problema envolvendo os filmes do Zack Snyder com o Batman. O grande problema foi estabelecer o universo do Snyder como o universo principal para filmes. Sendo que, na verdade, o autor simplesmente queria trabalhar a sua maneira com o Batman, com o Superman, Mulher Maravilha, etc. Dentro das suas percepções morais, inclusive. O próprio Zack Snyder tinha um começo, meio e fim para toda a sua história. Eu até voto hoje em dia para a gente ver, quem sabe, o final dessa história em quadrinhos. Eu não seria contrário de jeito nenhum. Porque tudo isso funciona como uma realidade alternativa, onde o cara está pirando em cima desses personagens. E que é válido. Se a Warner não tivesse se metido louco e tentasse fazer alguma coisa realmente válida com esses personagens, e não simplesmente jogar eles para tentar fazer dinheiro, você poderia ter feito uma coisa em sentido. Tal qual tenta-se fazer hoje em dia. Não tem um DCU aí, que é para ser um universo meio principal cronológico, e que você vai ver o Elseworlds surgindo também, criadores estabelecendo suas visões envolvendo esses personagens? Pois é, então. É basicamente isso que tem que acontecer. Dentro dessas construções paralelas, inclusive, você vai ter grandes ideias aí, que o pessoal vai curtir bastante, você vai ter ideias que são, na verdade, um pouco mais polêmicas. Tal qual o Zack traz aí. E beleza, tudo bem. A polêmica, a novidade, a diferença envolvendo o que é o Batman, ela é sempre bem-vinda. Mas o lance é que, ainda assim, o personagem, dentro daquilo que a gente conhece, dentro dos seus estabelecimentos cronológicos, ele tem um caminho a ser seguido. Tal qual a regra moral dele. Isso tem que ser seguido, sem sombra de dúvida. E é bem complicado você apresentar isso como algo principal. Até porque as pessoas fora do mundo dos quadrinhos desprezam a nona arte. Tem gente que nem vai querer tocar no quadrinho, nem vai conhecer qualquer essência do personagem. Aí você apresenta uma figura que é pra ser, na verdade, uma discussão diferente daquilo que é o Batman como algo principal. Esse foi o grande problema disso tudo. Então a gente tem que trazer de volta aquela regrinha básica envolvendo o Batman. Cada autor, cada diretor, cada produtor, vai trazer a sua visão do personagem. Isso é muito benéfico, inclusive, pra evolução do Homem-Morcego. É algo muito importante acontecer. Inclusive, essas novas visões influenciarão o Batman principal. O Batman da Terra Zero. Agora, isso não quer dizer que tem que apagar tudo que envolve o Batman realmente dentro da sua essência. Esse é um ponto muito importante. É como eu disse no meu vídeo anterior. O Zack Snyder tem todo o direito de trazer a visão dele. Uma visão talvez mais objetivista da vida. Mas, obviamente, que ele vai estar passivo de críticas em relação a tudo que envolve o personagem. De como você constrói isso. E de como as pessoas não vão gostar, eventualmente, daquilo que ele propõe em relação ao personagem. Uma nova visão não está imune de críticas. Isso pode acontecer. Mas, ainda assim, toda visão é válida e importante. E antes de continuar, como sempre, aquele jabá importante aqui, se você gosta do projeto de Caverna e Morcego, não esqueça de dar uma olhadinha no botão Seja Membro. Ao mesmo tempo, se você quiser ajudar de outra maneira, você pode usar os links comissionados que estão na descrição. Tem link para a Amazon, loja da Panini, Mundos Infinitos, Magazine Luiza. Fica a seu critério em qual loja você vai comprar as suas coisas, mas use os links do canal. Então, se você for fazer suas compras nessas lojas citadas em qualquer outra loja de internet e qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela que, dessa maneira, você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. E muito obrigado. Os links estão na descrição. Lembrando, você não paga nada mais usando eles. Carlos Albuquerque. Fábio, sou muito seu fã. Um abraço. Agora, indo para a pergunta, você acha que se tentassem adaptar os jogos da série Arkham para filme e animação, daria certo? Sei que Assalto ao Arkham é uma peça da série Arkham. Contudo, acredito que o Arkham Origins fosse adaptado, seria muito bom. Honestamente, eu ainda queria que eles continuassem a série Arkham, ou melhor, o Batman Arkham mesmo, através dos jogos, né? Tivemos o Esquadrão Suicida, que é uma continuação da série Arkham. Mas nós vimos que acabou dando alguns problemas ali. Fazer animações para você continuar a série talvez seria legal. Filmes, eu acho que não, porque filme é uma mídia que cada autor ou cada diretor traz sua visão do Batman. Boas visões, visões diferentes e não sei mais o quê. Mas animação seria uma boa mídia para você fazer uma continuidade ali. Trabalhar um pouco mais do Batman, trabalhar suas origens. Quem sabe fazer uma continuação de Batman Arkham Origins através de animação seria legal. Mostrar como foi a chegada do Robin na vida do Batman, por exemplo. Isso seria uma maneira bacana de você continuar todo o lore, né? Você incrementar muito mais essa franquia do Batman, que tem muita gente que ama. É uma das versões do Batman mais conhecidas, até porque os games hoje em dia, eles têm um fator muito importante na cultura pop. Então você se aprofundar muito mais no lore desse Batman através de animações, eu acho que seria realmente uma boa proposta. Mas fazer de um jeito que a coisa continue para sempre sendo aquilo, sabe? Um dos grandes problemas talvez que a gente tem hoje em dia nas cronologias do Batman são os eternos retcons e as bagunças cronológicas que vão sendo colocadas para agradar o mercado. Eu sei que às vezes você tem que fazer algumas mudanças para adequar alguns detalhes, mas você fazer várias mudanças com o passar do tempo de maneira gritante é um saco. Você vai perdendo um pouquinho da vontade de continuar, inclusive, acompanhando. Então se eventualmente você vai fazer uma animação de Batman Arkham, faz uma animação direitinho, faz uma animação que conte bem a história, faz uma história fechadinha, amarrada, que saiba explicar aquilo e mantenha para sempre aquilo. E não fica toda hora pôndo e colocando ali o que vale e o que não vale. Ou ao mesmo tempo ficar criando justificativas medonhas para tentar explicar uma mudança que você fez em relação ao personagem, né? O pistoleiro está com uma explicação bem bizarra lá no jogo do Esquadrão Suicida. Quem dera fosse uma questão envolvendo só um impostor. Parece que é uma coisa envolvendo um multiverso e você fala, pô, tá de sacanagem. Eu às vezes penso que falta um pouco de comprometimento para você deixar a história redonda também. Por isso que acaba complicando as coisas. Quando você faz vários tipos de trabalhos nesse universo que envolve transmídia, que é jogos, animação, quadrinhos, e uma hora você resolve simplesmente abandonar tudo para você criar outra história que não tem nada a ver com aquilo que foi criado no passado, isso dá uma certa borxada na galera. É que nem quando a Disney acabou assumindo Star Wars, né? A galera que acompanhava Star Wars no passado deve ter ficado chateado quando várias coisas se tornaram obsoletas para o cânone. Mas a ideia de animação eu acharia muito viável, seria muito bacana. É claro, primeiros jogos. Deveriam focar em fazer jogos para continuar a história. Isso seria excepcional, essencial a ser feito. Mas, caso a gente não tenha isso, tendo em vista que a nossa querida WB Games está de sacanagem com a cara de todo mundo, e vai investindo a maioria das vezes em live service, então quem sabe os jogos deixam um pouquinho de lado para investir em animação. Talvez seja um alento para quem gosta da franquia ou da série Arkham. Mas agora eu quero saber de você, concorda, escolha, traga um comentário aqui embaixo, e ao mesmo tempo veja outros vídeos do canal, como nosso presente de responder nos inscritos. Várias respostas a várias perguntas já aqui no canal. Além de você comentar e responder as perguntas, não esqueça de deixar o bom e velho emoji de Morsegui nos comentários, para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Novamente, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Mais uma vez, aqui é o melhor lugar para você ficar bem informado sobre o universo do Batman. Sempre dois vídeos, então não esqueça de apertar o botão da inscrição e ao mesmo tempo o sininho para você sempre ser notificado. Beleza? Então eu só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu, muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti